Hoje eu fico até mais tarde, sou modelo paniquete, carrapada tá de saco Como o mar ou o lapalão, o loski tá na atividade Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Poli no Vitão, lancei o disfarce, mando freestyle, piquei de bandido Se toca XT, reboca piranha porque ela me pede pra correr perigo Senta pra troca o que eu posso fazer, senta pro LAC e também pro VT Mama o loski de quebra no beco, ninguém obrigou, sei que quis se envolver Fode, fode, pode vir foder, puta safada só quer lazer Balvina e meu copo pra nós beber Tropa só compra de cartão clonado, vadia senta com mano baseado Cheio de ódio se brota alemão, pode ter certeza que vai ficar curado Aqui é difícil, tu me tem sua marra, tapa da mexe que é outra embala Só vagabundo, pique do carrara, sei que tu treme só de olhar na minha cara Da puta me mama, sempre que tá com saudade ela chama Vagabunda deixa meu quarto em chamas, passele no céu sem sair da minha cama Faz a droga dali, viciada, vem cá, faça as notas pra mim, hoje eu vou enricar Mas vão cantar nos pacos, longe de perreco, se brota na reta, não vai te matar Pelo certo, tô jogando dinheiro, mato sua família, você é ponto dedo Puro do formiga, lanceiro, disfarce, não para matar o meu cabeleireiro O cão come só safada, piqueleira, cacheada, escuta meu som no barco do padrasto aqui Fiquei rico só com saco, vagabundo eu passo o saco Me chamam de zóio de gato, fabrica de bico e mato Pique puta eu jogo caro, cheio mais perfume importado Jack Daniels com gelo de coco, buce e mole, peguei Nossa bola, quando pôr plug inato, cheio de ódio, bitch assalte como a usa carregada, tira foto Tem mais duas na mochila, cru pra tiranés, tira, dando fuga, foge, erguida, essa marcha do aprescina Vem nesse beat, ela gosta do meu tom, cabeça vermelha, posta na boca Viz, vitão, é laranja, calcinha, ela é de guardaio da arcazinha Liga no lago, aquele pia com bloco, bitch tá querendo, mas não pode tirar foto 82 days, sabe, eu nem te noto, cê come terra, acelera essa moto Pit me chama querendo saber o que eu tenho escondido dentro da sacola Cê sabe que é algo legal, algo legal que empilha essa nota Esse boy filho da puta pagando de lock, fraudando minha morra Se eu vejo na rua é chute na costela, bico na sua testa, você que se fode Mano, cê sabe que eu não tenho tempo, passo dinheiro, pit de bandido Correndo rápido, pique os embote, muito cravejado, me esbanjo o estilo Mano, cê sabe, sabe, mano, eu sei que cê sabe, eu tô nessa pari, reze a Deus que te guarde Seu ciba zoado que atrasou minha gang, não é possível, cê tá de tiração Me fez perder tempo e meu tempo é dinheiro, por isso cê nunca vai ter meu perdão Por isso cê nunca vai ter meu perdão, cê é fake, mano, não aperta minha mão Depois desse aqui cê não faz mais um som, geral vai saber que cê é um vacilão De neck, tn, eu passo na quebra, rolo na lojinha pra buscar um chá Eu não quero bochicha, eu só quero dinheiro, e muita erva só pra me marolar Então joga na planta, esse escanto, seu som nessa parte é irrelevante Fiz mais de um milhão, mano, caminha móvel, confesso que eu tô bem melhor do que antes Tô com corte americano, e essa bitch senta bem Gosto meu money com droga de presente, tem uma pain Tô com corte americano, e essa bitch senta bem Gosto meu money com droga de presente, tem uma pain Tem troca na PEC, tem choppa na cita, essa puta sentando me lembra Anitta Tem pente de trinta, minha gang não brinca, jogando essa raba no pau cê desliza Como no plantão, hoje fico até mais tarde Sou modelo paniquete, carrabata tá de saco Como marola balão, los que tá na atividade Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Portfolio no Vitão, lancei o disfarce, mando freestyle Pique de bandido, se toca XT, reboca piranha Porque ela me pede pra correr perigo Senta o patrão, porque eu posso fazer? Senta o pular que também pro VT Mamo o losk de quebra no beco Ninguém obrigou, cê que quis se envolver Fode, fode, pode vir fuder Puta safada só quer lazer Rebolvendo em meu copo pra nós beber Fico slow quando o grave bater